No vídeo de hoje nós vamos desenhar com 1 real, com 10 reais e com 1.000 reais Basicamente a cada rodada a produção vai falar pra gente o que nós vamos ter que desenhar E aí nós vamos sortear quantos reais nós teremos de equipamentos pra poder fazer esse desenho No final do vídeo quem tiver os melhores desenhos feitos leva o prêmio de 1.000 reais Primeira rodada eu quero que vocês desenhem pra mim um castelo E vamos então descobrir quantos reais o Luiz vai ter pra fazer esse castelo Hum, eu vou ter 1 real só? É, vou ter que me esforçar com 1 real né Eu nessa primeira rodada vou ter pra usar 1.000 reais em equipamentos Sobrou aqui pra mim o de 10 real Cada um já tá com o seu material que vai poder usar pra esse desenho A partir de agora, 3, 2, 1, valendo Meu desenho é o de 1.000 reais Tanto que nem coube todos os meus equipamentos aqui, eu coloquei eles aqui embaixo Mas eu acho que com lápis e canetinhas eu vou conseguir fazer um belo de um castelo Vou começar usando lápis, já que o tempo é igual pra todo mundo Pra fazer as paredes do castelo Depois eu passo a canetinha por cima e faço um contorno em absolutamente todo o meu desenho Ó, eu tô aqui fazendo meu castaway E tipo assim, eu não tô tão burguesa igual na alva dola né Que tem ali até um lápis automático Porém, eu acho que o meu vai ficar da hora hein meu Tô aqui tentando começar o meu castelo Mas eu confesso que meus dotes artísticos são igual o Nicolas cantando, sabe? Rapaziada, vou passar a caneta aqui agora pra ver se eu ganho pelo menos do Luiz Porque o Luiz tá tão ruim, tão ruim que o desenho dele vai chamar Luiz Então gente, o meu castelo já tá tomando um pouco de forma né É, isso aqui tá bem feio né Mas enfim, eu vou arrumando algumas coisas aqui Esse castelo é o castelo do Mário, sabe? Eu tô me inspirando nele, no que eu lembro dele Mas eu não vou fazer a princesa não Porque eu não sei desenhar uma princesa né Já finalizei os contornos do meu castelo E agora eu tô passando a canetinha pra dar um contraste legal Como eu tenho mil reais em equipamentos Eu tenho uma canetinha especial que é essa aqui ó Própria pra colorir Diferente das outras canetinhas, ela é feita pra você passar uma por cima da outra Então com certeza o efeito visual do meu desenho vai ficar muito diferenciado Rapaziada, eu tô fazendo o céuzinho aqui porque me sobrou tempo Então como o meu desenho é mais simplão Eu acabo antes que o Reinaldo né Porque o Reinaldo, até ele acabar ali eu consigo fazer 200 desenhos do meu Gente, tô finalizando o meu desenho agora com uma sombra Não sei se vai dar certo Mas eu tô tentando fazer uma coisa legal, uma coisa diferente Aproveitando aqui toda a minha estrutura E eu acho que ficou maneiro o meu desenho, tá? É galera, agora eu tô acabando aqui Deu pra fazer um trabalho bem feito Vou tentar fazer um jogo de sombras E agora é só ir resgatar a princesa, pessoal Final da primeira rodada, vamos aos desenhos Esse é o castelo que o Luiz teve um realzinho só pra desenhar Esse é o castelo do Reinaldo e ele já teve aí mil reais pra desenhar E o castelo do Nicolas que ele usou só dez reais pra desenhar Quem se deu melhor não foi o Luiz porque o desenho dele tá sem cor, né Luiz? E entre os dois desenhos de mil reais e de dez reais O melhor simplesmente... O otário ganhei! Nicolas, cala a boca O melhor foi o desenho do Reinaldo O otário ganhei! Olha aqui, ó Meu desenho ficou muito legal Eu usei canetinhas de designers profissionais pra fazê-lo Cite um designer profissional Augusto Com certeza deve ter algum Augusto que é designer profissional Vamos começar a segunda rodada e dessa vez eu quero que vocês desenhem o Mike Wazowski Aquele mostrinho verde de olho só? Exatamente Da hora Vai, Luiz De mil, de mil, de mil, de mil, de mil Mil reais! Eu nessa rodada vou ter que fazer um desenho usando apenas um real de equipamentos Dez reais de novo! Ué, tá bom, né? Três, dois, um, valendo! Ai, meu Deus Apenas com um lápis e uma borracha, somando um real, eu farei história O Mike Wazowski, pra quem não sabe, é aquele monstro do Monstros S.A. E ele meio que é uma bola Não é um desenho muito difícil de se fazer Porém, sem colorir, eu não sei se ele vai ficar tão caricato quanto deveria ficar Porque ele é todo verde Olha só, gente! Uma bola perfeita Isso aqui não é perfeito não, mas é por causa do olho dele Que o olho dele faz a cabeça dele subir um pouquinho pra cima Tô aqui fazendo o meu Mike Wazowski, não sei nem falar o nome dele É Mike Wazowski Tô gostando até, mas o braço dele eu não lembro qual era a largura, nem de onde sair Aquele é muito estranho, é só uma bola com um braço e uma perna Vou testando aqui e mostro pra vocês como tá ficando Esse aqui apertou a rabiola, viu? Porque esse aqui tá brabo E eu tô dando o meu maior esforço possível Eu tô tipo aquela... como é que chama, Larissa? Ana Maria Braga A Ana Maria Braga desenha? Você acha que ela deve ter uns 70? Acho que na vida dela nunca desenhou Pronto, Larissa Pronto, Larissa, me deixa aqui de boa, demorou? Meu Michael Wazowski tá começando a tomar corpo, tá? Tô fazendo as perninhas dele, só que eu não sei se tá ficando muito grosso Se não tá, já que ele não vai ser colorido Eu tô tentando compensar com traços legais, traços bonitos E espero surpreender todo mundo e vencer essa rodada Tá com as pernas um pouco desproporcionais? Talvez! Mas pelo que eu me lembro do filme, ele era exatamente assim Galera, meu Michael Wazowski tava até ficando legal Mas eu não sei usar essas canetas de design do Augusto A gente passa elas assim, ó A tinta dela vai abrindo, olha Faz um pinguinho e olha Aí é muito difícil Não tá dando não, gente Mano, eu tô colorindo esse aqui, foi o desenho mais difícil que eu fiz Sério, eu colori com esses lapisinho barato É difícil, se eu tivesse aqui aquela canetinha, carinha ali gostosa Naquele pique, eu ia me dar melhor Então pessoal, tô acabando aqui meu desenho Eu particularmente não acho que eu vou ganhar Mas a esperança é a última que morre É isso, acho que acabei, viu velho Esse desenho aqui foi difícil Mas acabei Final de segunda rodada, desenhos prontos Esse é o desenho do Luiz Esse é o desenho do Reinaldo E esse é o desenho do Nicolas Quem teve os melhores equipamentos, canetinhas e lápis pra desenhar foi você, Luiz E você entregou um total de zero no seu desenho Reinaldo e Nicolas Os desenhos de vocês ficaram muito bem feitos Mas o Reinaldo só teve um lápis pra desenhar O Nicolas teve dez reais Isso tinha alguns lápis de cor O que ajudou o desenho dele a ficar mais completo Então parabéns Nicolas, você venceu essa rodada Eu ganhei do de mil Com certeza Me ajuda Larissa, pera aí Agora você vai ter que pagar mil reais pra... Me ajuda aqui gente Me ajuda aqui Sai menino Valeu, tem hora que eu travo gente Mas eu ganhei Ganhou né Tá, o meu Pix é CPF Zero, vinte e dois Não Tem mais uma rodada ainda Nessa terceira rodada eu quero que vocês desenhem o Patrick Estrela Todo mundo conhece né Aquela estrela do mar, rosinha Do Bob Esponja Amigo do Bob Esponja Eu não entendo porque o desenho é do Bob Esponja se o Patrick é estrela Eu vou começar sorteando e pra desenhar o Patrick Eu vou poder usar materiais de mil reais pra fazer o meu desenho Tomara só que eu não pegue de um real Dez reais Um real Vamos começar essa rodada agora em três, dois, um, valendo Aí Larissete, já comecei o esboço do meu Patrick aqui E acho que assim, acho que nesse eu vou mandar um pouquinho melhor Eu não sei, acho que realmente aquelas canetas de mil São muito difíceis pra mim Porque elas são pra profissionais E eu sou mais que profissional Comecei o meu desenho aqui fazendo o esboço do Patrick Então vocês podem ver que eu desenho um olho em cima do outro Mas isso tudo quando eu for passar a canetinha Eu vou apagando e vou fazendo do jeito que eu quero que ele de fato fique Vou aqui fazer a cabeça do Patrick E ó, vocês vão ver mano Meu desenho tá começando a tomar forma E vai ficar muito legal Galerinha, esse aqui tá mais fácil pelo menos do que o Michael Zowski Eu tô fazendo esse aqui tipo mascando um chicletão, sabe? Acho que vai ficar bem da hora Agora eu tenho que mandar o bracinho dele aqui O umbigo pá naquele pique Vocês vão ver, vai ficar da hora, vai ficar da hora Esboço do meu desenho praticamente feito, gente Olha como é que tá ficando lindo, meu Patrick Falta agora fazer alguns detalhes na calça dele Que são espécies de flores Então é uma coisa meio que assim, sabe? A gente vem aqui Faz umas flores meio que desse jeito aqui assim No short do Patrick Vou fazer uma outra aqui assim Saiu no short assim ó Pra ficar legal também E agora meus irmãos É só passar a canetinha e colorir o meu Patrick inteiro Rapaziadinho, eu dei aquela acabada aqui Tô só dando uns detalhes E o detalhe que não pode faltar, né Lala Naquele pique Aí galera, agora eu também tô fazendo só umas flores aqui no short dele E acho que já tá ficando bem legal esse desenho aqui de 10 reais, né? Melhor do que o de mil que eu fiz Agora é só colorir Mano do céu Não sei se eu acertei muito na cor rosa do Patrick Eu acho que eu acertei Tô agora tentando aqui colorir o short do Patrick E também quero tentar acertar na cor Então tô indo com muita cautela Muito devagar Bem na manha Pro meu desenho ficar o mais próximo do Patrick Original possível, ó Acabei Esse roxo, mano Ele ainda vai secar e vai dar uma clareada E esse aqui é o meu desenho do Patrick, mano Eu acho que ele ficou muito legal Eu acho que eu usei tudo que eu pude usar de mil reais Pra fazer um desenho perfeito Galera, agora eu tô acabando os últimos detalhes Porque eu vi que o meu Patrick não tinha ficado tão bom quanto o da concorrência Então eu investi no quê? No cenário Porque ninguém tinha feito um cenário até onde eu vi Última rodada chegou ao fim E vamos às análises dos desenhos Isso é o desenho do Luiz Esse é o Patrick do Enaldo E esse é o Patrick do Nicolas O desenho do Nicolas tá até legal Mas ele só teve lápis pra desenhar Não, mas é o que eu podia Eu ganhei Não Já vocês dois Eu tenho um desenho muito bom E um desenho muito ruim O seu projeto de desenho Não foi aprovado Por que, Larissa? Eu tenho coragem de me perguntar ainda Não, o Patrick não ficou tão legal Mas olha o cenário O Bob Esponja tá aqui Eu não pedi pra desenhar cenário nenhum Eu pedi o Patrick Você venceu essa última rodada Totalizando aí Dois a um, Bruno Você é o campeão do desafio Caramba, mano Mas olha só Parece até que eu imprimi meu desenho Fala a verdade, Larissa Realmente tá muito bem feito Olha isso Olha os detalhes Eu espero que você tenha curtido Esse desafio de desenhando Com um real, dez reais Ou mil reais Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Pra gente fazer a parte dois Desse desafio pra vocês E o canal de todo mundo Que passa por esse vídeo Tá na descrição Pra vocês conferirem É isso Até o próximo vídeo Valeu Falou E... PÁ